E se o imobiliário e o ouro e os diamantes valorizam numa altura em que o papel tem muito menos dinheiro ou pelo menos não é tão seguro, não se pode dizer o mesmo do carro? Normalmente diz-se que os carros não são investimentos para a vida, não são bons investimentos. Ainda assim, continuam-se a comprar Porsche? Continuam-se a comprar Porsche e continuam-se a comprar todos os automóveis. No essencial, as coisas já não podem ser vistas dessa perspectiva, tratam-se de bens de consumo com um nível de constrangimento diferente e com uma diferente utilização, ou seja, um terreno, uma casa ou uma joia têm uma diferente aplicação do que um automóvel. Mas ainda há sim automóveis que, inclusivamente da nossa marca, que com o passar dos anos começam a valorizar, ou seja, se calhar um... Carros de coleção? Carros de coleção, carros que se fabricaram e que de repente têm uma procura muito interessante e particular em determinados mercados, estou-me a lembrar do Speedster, estou-me a lembrar de um 9934S, ou seja, são automóveis que com o passar dos anos, de repente geram uma procura muito interessante e particular e depois podemos ver alguns desses automóveis em leilões na Alemanha ou em Inglaterra, em que os valores que se transacionam são brutais. Mas não são esses os mais vendidos em Portugal ou são? Esses são os mais vendidos. O Cayenne não continua a ser o supra-sumo? O Cayenne continua a ser o nosso best-seller, se quiser, neste momento estamos com uma procura bastante interessante, mas eu acho que passa sobretudo pelo trabalho também feito pelas marcas automóveis, ou seja, o nosso mercado não é um mercado massivo, portanto nós, tal como a Sodra disse, temos que ir à procura dos clientes e os clientes têm que encontrar o intermediário ou quem lhes apresenta um produto como algo valorizável e nesse sentido, nós como marca de luxo tentamos ir à procura do dinheiro, neste caso particular é aí que nós vamos, ou seja, vamos à procura de quem tem poder aquisitivo para chegar a estes automóveis. Mas no mercado do luxo como é que funciona? Procura-se os clientes ou são os clientes que procuram o luxo? É conhecida uma frase que diz que no mercado do luxo não se vende, são os clientes que compram. Eu acho que isso é um mito. Eu não concordo com isso, ou seja, nós o ano passado vendemos 468 automóveis e crescemos 88% das vendas e as pessoas dizem, bom, a notícia de jornal seria não há crise, a Porsche triplica as vendas ou faz um número fantástico e essa é sempre a notícia fácil, nós temos essa noção, as casas de luxo vendem-se de uma forma abismal, só talvez aumenta o número de vendas em relação ao ano passado e essa é sempre a notícia fácil. O que é que está por trás da notícia? Pergunto eu. Estão os verdadeiros factos, ou seja, a Porsche lançou um modelo novo em 2009, no final de 2009, foi o Porsche Panamera, só aí incrementa uma nova gama às duas que já tinha, portanto tínhamos o 911, o Boxer, o Cayenne e portanto já temos uma quarta gama, a seguir incrementa com o novo Cayenne com cinco modelos diferentes e portanto as vendas têm que naturalmente crescer porque senão estaríamos com problema sério. Ou seja, como está a dizer, é que há trabalho por detrás das marcas e o trabalho não é facilitista. Não, e o trabalho não é facilitista. Depois trata-se de um processo de tentar dinamizar as vendas justamente procurando quem tem esse poder aquisitivo e como apresentando-lhes os nossos produtos. Ou seja, quem compra um Porsche não compra porque ele é especialmente económico ou especialmente eficaz em termos de economia de consumo, ou seja o que for. Ou seja, quem compra, compra pelo prazer de conduzir e pela sensação fantástica que dá um automóvel como um Porsche. Já vamos conhecer melhor os vossos clientes em particular. Já agora gostava de comentar este apontamento do Nuno, para dizer que concordo a 100%, só desde o início do projeto em Portugal. Todos os anos temos duplicado o volume de negócios e muitas vezes o que sai na imprensa em comunicação social é que o mercado do luxo é imune à crise, é aquela frase feita que cola bem nos títulos. Mas não é imune à crise, pergunto. É também para isso que serve este programa, para perceber se o mercado do luxo fintou definitivamente a crise ou se foi abalado, como é que funcionou? Continua a haver um segmento alto que continua a ter muito poder de compra e muita liquidez. O que se passa é que as pessoas, com tantas notícias que saem, o aspecto psicológico mexe com elas e, portanto, os negócios já não se fazem tão facilmente como se faziam antigamente. Portanto, nós não estamos sentados à espera que os clientes venham ter connosco à nossa procura. Então, como é que fazem? Como é que é feito o marketing? Hoje é tudo muito mais difícil, porque o mercado está mais difícil e, portanto, como também o Nuno referia, há que ser inovador, lançar novos produtos, novos serviços. Há que ser mais proativo, ir buscar novos canais, novas formas de contactar os clientes. E, portanto, o mercado do luxo não está imune à crise porque estas pessoas lêem os jornais que nós lemos, vêem as notícias e são pessoas que ponderam muito bem as suas compras. Claro que há um fator ou uma percentagem de compra que é emocional sempre, mas são pessoas que avaliam muito bem as suas aquisições e os seus investimentos. O que significa que faz menos negócios ou demora mais tempo a fazê-los? Demora-se mais tempo. E o que eu diria, desculpa interromper, o que eu diria sobretudo é que temos muito mais trabalho, ou seja, cada venda tem muito mais investimento em tempo, em dedicação, em esforço, em contacto. É dizer, para mim é muito importante sentar um cliente, um potencial cliente, atrás de um lante de um automóvel. Se é o primeiro contacto, eu costumo dizer que é meio caminho andado. Porventura para o Tiago será convidar a pessoa a visitar o imóvel e fazer-lhe uma visita diferente e proporcionar um momento agradável que tenha a ver com o dia, a hora, a exposição solar e para mim tem a ver com toda a experiência de condução e o percurso que se faz. Agora, é... É aí que está o segredo, mexer com as emoções do cliente. Pode ser por aí, mas também tem a ver com aquilo que o Tiago dizia. Estas pessoas não chegaram a ricas por não ter bom senso. E, portanto, têm mais informação do que a média das pessoas que está no mercado. Leem mais jornais, têm assessores financeiros, pensam e ponderam muito as suas compras e, portanto, a compra é mais demorada e ponderada. E isso é importante desmistificar essa ideia feita. O ano passado, quando reunia com os meus colegas em Madrid, nós analisámos ambos mercados e víamos que nunca tínhamos trabalhado tanto como em 2010. E para os números parecia... Bom, foi um ano fantástico porque foi mais fácil e vocês conseguiram fazer uns números fantásticos. E não, não tinha a ver com isso. Tinha a ver com encontrar a equipa completamente de esforço por ter conseguido chegar a 50 eventos de condução. Isso quer dizer que uma marca tão pequena como a Porsche conseguiu estar mais do que uma vez por semana, praticamente, em eventos de condução a tentar chegar a esse dinheiro. É também importante saber que é preciso trabalhar para ganhar esse dinheiro. E por falar em dinheiro, também tenho aqui uma pergunta importante. Há marcas que continuam a crescer e não por baixarem os preços. No mercado de luxo, muitas vezes, não é assim que funciona. É precisamente no sentido inverso. É por aumentarem os preços. Que muitas pessoas pensaram que é um constrangimento, mas não é. Pensar em marcas como, por exemplo, e mudando agora um pouco os setores, não só os setores que aqui estão sentados à mesa, mas, por exemplo, a Estée Lauder, a Clinique, a La Mer, a Cartier, a Casa Hermès, que aumentaram bastante os preços e aumentaram com isso o volume de negócios. Porquê? Porque muitas vezes o que as pessoas procuram quando compram marcas de luxo é exclusividade. Eu lembro de uma história que não tem nada a ver com carros, tem a ver com relógios. Havia alguém que tinha decidido ter sempre o relógio mais caro do mundo. E, portanto, quando aparece um relógio que já não custava 700 mil euros, custava 800 mil, ele mandou complicar o relógio que tinha, para que passasse a custar um milhão de euros. E, portanto, se custasse menos já não interessava. Portanto, há aqui alguma, às vezes, ostentação também nisto. E, portanto, tudo o que seja criar esta ideia que é exclusivo, que há poucos que têm acesso, é algo que os clientes desse tipo de segmento veem com bons olhos. E funciona com o marketing até. É curioso que isso não funciona só em produtos de luxo. Eu podia falar de uma coisa que custa 3 euros e que antes custava 1,5 euro. E quando se passou para 3 euros e se deu mais visibilidade, se vendia tudo. Mas quando se custava 1,5 euro, não vendia nada. Portanto, estes são casos que aconteceram numa distribuição. Mas também acontece no sentido contrário. Também há lojas que estão vazias sem terem época de salos. E quando vêm época de salos, acorrem e ficam com filas gigantes, nunca grandes vistas. São dois fenómenos opostos. É, porque há clientes para tudo. Ainda bem que é assim. Mas, de facto, o cliente que procura produtos exclusivos gosta de ser exclusivo. E, portanto, tudo o que seja mostrar um iate maior, que tenha mais milhões que todos os outros, ou que seja mais comprido naquela marina, há muitas pessoas que valorizam isso. E valorizam e podem valorizar, porque há outra questão importante, não é? Agora, eu queria introduzir uma coisa que há bocado estava a falar, a propósito do luxo, que é, eu procuro distinguir aquilo que é o luxo, ou se quiserem, as compras feitas por indivíduos, por pessoas, das compras que são feitas por empresas. Porque uma coisa é eu ter na empresa um plafond de 100 mil euros, ou 150 mil, e eu escolho o carro que quer, e vou escolher de uma panóplia. Aquilo, para mim, o luxo quer dizer, aquilo é um fringe benefit, ok? Eu posso escolher a marca, e aí eu posso ver qual é o tipo de perfil da pessoa, etc. Outra coisa é a pessoa a título particular, dizer assim, eu vou comprar uma casa, o que seja, naquele sítio, e vou dar um milhão, dois milhões, três milhões por ela. Para mim, são duas coisas diferentes. E nós, cada vez falamos da indústria de automóvel, muitas vezes estamos a falar da empresa a desembolsar, não é a pessoa. Eu não sei se é verdade, mas eu costumo dizer que quanto mais caro é o carro, maior é a probabilidade de ser pago pela empresa. Mas, se calhar estou errado. Eu acho que algumas marcas funcionam dessa forma. Agora, também há uma certa parcimónia das empresas, sobretudo das empresas portuguesas, para terem no seu parque automóvel, infelizmente, um Porsche como carro de serviço. É uma pena que assim seja, porque hoje em dia já conseguimos ter alguns dos nossos modelos a preços tão competitivos como outros automóveis de outras marcas alemãs, por dizer, de forma genérica. E digo isto porque realmente cria-se o estigma, não é? Ou seja, há uma marca que fica muito vinculada a um determinado posicionamento e outras que não ficam tanto. E, no fundo, se calhar a economia, o preço, o PVP, seja o que for, é muito competitivo. Ou seja, mas é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho que demora a ser feito. Mas eu estou de acordo... Mas já tentaram, junto de empresas públicas, fazer o vosso marketing e não funciona? Não, não se trata tanto de tentar fazer o marketing dentro desse segmento. Trata-se, sobretudo, de, junto dos decisores, dar a experimentar. Eu acho que passa muito pela experimentação. Se as pessoas experimentarem e os factos estiverem lá, eu acho que a decisão é facilitada. Muito bem. Fazemos agora uma curta pausa, já voltamos a conversar. Estamos reunidos a analisar o império do luxo, como é que as marcas passaram pela crise e que estratégias têm de futuro. A curta pausa vem agora, mas a conversa continua já a seguir.